A cada chuva o buraco aumenta. Madeiras e um cavalete ajudam a sinalizar o local na rua Nova Bandeirantes, na Vila Jaci. Os vizinhos estão preocupados. A gente colocou uma madeira aí com um metro e meio de fundura, porque se um motoqueiro cair aqui é morto. De madrugada lá do meu quarto eu escuto barulho, o carro cai aí, fura pneu, rasga tudo. Agora que o buraco abriu, eles estão indo para a calçada. O buraco já tem quase 4 metros e os carros desviam com dificuldade. Mesmo assim, acabam danificados. Correndo risco inclusive de acidente aqui, porque a rua está totalmente abandonada, cheio de falta de manutenção. O pivô desse meu carro aqui já quebrou aqui nesse buraco aqui. Eu passo aqui todo dia, o meu pivô já quebrou aqui e não tenho condições. Esse aqui é o meu caminho para o meu trabalho. Desde quando começou a surgir o buraco no asfalto, Dona Jane tenta uma solução. Já ligou na prefeitura e na concessionária de água. Os dois órgãos enviaram operários ao local, mas não adiantou. O caminhão que veio é da prefeitura. Eles colocaram terra, aí eu falei, mas essa terra a água vai levar. Aí veio o caminhão da águas, falou, não, o trabalho não é nosso, porque nós fazemos esgoto. Nós não fazemos água fluvial, o trabalho é da prefeitura. E inclusive aí ficou assim. E a água já está levando de novo a terra, vai fazer buraco de novo. Por causa da cratera, bem no meio da rua, os veículos são obrigados a desviar pela lateral. E olha o resultado. A borda do bueiro já está toda danificada. Menos de dois metros, um enorme buraco. E isso dos dois lados da via. A gente tinha combinado os vizinhos que a gente ia fechar a rua. Porque eles vão começar a passar na minha calçada. E a prefeitura não vai vir arrumar a minha calçada.